Tenho uma lágrima Tenho uma lágrima no canto do olho Tenho uma lágrima no canto do olho Se um dia mais, se um dia ao menos Pudessem vir e ter Na corrida para poder primeiro pão para se comer Tenho uma lágrima no canto do olho 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 Velhos e velhas chorando de alegria passageira Com a promessa da conversa dos homens da nossa terra Tenho uma lágrima no canto do olho 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 Velhos outrora respeitados Era assim nos outros tempos Hoje amizade e família são manobrados Tenho uma lágrima no canto do olho 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 Os velhos morreram cedo Os filhos irão também Filhos pequenos estão com medo da situação E se mantém Tenho uma lágrima no canto do olho Tenho uma lágrima no canto do olho Tenho uma lágrima no canto do olho Olhos castiços invasiados, olhos furazos comendo tudo Olhos doentes empobrecidos, olhos molhados emancipados Tenho uma lágrima no canto do ouro Tenho uma lágrima no canto do ouro